Bom dia, tudo bom? Bonito? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui uma janelinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O pente. O senhor, tu vai corrigir os exercícios? Podemos corrigir? Querem corrigir? Sim. Então tá, eu ia passar outras coisas, mas não tem problema, a gente corrige, tá? Estão vendo aí a lousa? Sim. Ótimo, amores. Então tá bom. Então eu vou precisar que vocês me digam... Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi aquele que eu botei 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3? Esse? Foi, senhor. Tá, então vocês me ajudem aí, a gente vai fazer juntos, então, tá? Peraí que o pessoal tá querendo entrar, só um momentinho. Muito bem. Então vamos lá. Diga pra mim aí, qual foi a primeira, por favor. A senhora, a primeira corrigiu. Como? A primeira tu já corrigiu. A primeira já corrigiu? Tá, tá ótimo, então. Tô 2,09. Tá. Agora, vamos pra segunda, então. Deixa eu só botar mais volume aqui, que eu não tô ouvindo vocês, porque eu tô meio surda. A segunda a gente também fez, senhora. A gente fez até a... A gente fez até a... A gente fez até a... A sexta. Tá, então me diz a que eu não fiz. Vamos lá, me ajuda aí. Dê, então. Sim. Ótimo. Canta aí. 8 vezes 5,5 ao cubo. Ao cubo. Isso? Sim. Muito bem. Não, ao 2, senhora. Ali não é 3,2. Ao 2. Ao 2 é quadrado, então. Tá. E ali no 5,5 é 0,5, senhora. Bah, mas tudo bem igual, então, né? Então vamos lá. 0,5 ao quadrado. Isso? Isso mesmo. Ah, melhorou. 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 Tá. Então, deu um ponto aí. Vocês? Oi, senhora. Oi, amor. Tu botou 0,5 entre parênteses. Tá. Mas não tem problema. Isso é só um detalhe, tá? Mas tudo bem. Tá. Não muda muito... Não muda nada a nossa conta, tá? O ponto deu. Onde está o 2 é o 4. É? É. Ué, mas aqui na minha... Na minha... No meu livro está 8 vezes 0,5 ao quadrado. Tinha um outro que eu tinha passado pra vocês, que era 0,5 na 4. Já fizer... A gente já fez esse? Esse... Sim, senhora. Senhora, no meu está como... 0,625. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. O meu está que nem o teu. Deu o resultado certo. Tá, então tá. Ótimo. Então, vamos lá. Então, ali, ó. Esse aqui... E aí que o pessoal está entrando. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Baixa, Dimitri, por favor. Muito bem. Então, vamos lá. Esse aqui... Quem que achou a resposta 2 aqui? Acharam 2? Então, vamos fazer aqui, ó. 0,5 vezes 0,5. Dá 5,25. 1, 2, 0, 2, 0, 0. 5, 2, 0. Duas casas, 0,25. Então, fica 8 vezes 0,25. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que se fosse 8 moedinhas de 0,25, tá? Então, 8 vezes 0,25 dá 2 reais, ou 2, que é o número aqui fechado. Muito difícil? Não, Sra. Não? Beleza. Qual foi o próximo lá que eu dei pra vocês? A gente vai corrigir hoje também. O uso da divisão e dos decimais, a gente vai corrigir hoje também? Podemos corrigir, se vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bom? Conseguiu fazer? Igor, diz pra mim aí, por favor. É 0,01. Elevado ao cubo? É, será o cubo 3. É o 3. Ok. Muito bem. Ótimo. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Ó, vamos escrever de um outro jeito isso aqui. Isso aqui vai ficar 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01, certo? Como? Não tô ouvindo. Fala de novo. Bom. Então, aí. 0,01. Então, vamos fazer 0,01 primeiro, vezes 0,01. Isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Depois 0, 0, 0. E depois mais 0, 0, 0, tá? Então, o que que vai acontecer? Deixa eu postar pra cá. Pera aí. Ficou um pequeno espaço lá. 0, 0, 1. Depois 1, 0, 0. Aliás. 0. Dmitri, baixo, por favor. 4 casas. Aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,0001 vezes 0,001 vezes 0,001. Então, o que acontece aqui, ó? Que número vai dar isso aqui? O que vocês acham? E se a gente... Não tá dando, Duda. Fecha. 0,001 vezes 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 0 O próximo qual era? Ah, morreram. Segundo o soro F, era 0,2. 3. 3 mais... 3 mais I igual a 0,16. E o 2 no lado. Muito bem. Acharam nessa resposta aqui 0,0336? Sim. Tá, vamos lá, quem falou, que eu não entendi. O resultado deu que nem esse e isso. Ok. Alguém não conseguiu fazer? Eu não consegui isso. Então, vamos lá. Então, ó. 0,2 vezes 0,2. Vai fazendo aos pouquinhos, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0 é 0. 0,0 vezes 2, 0,0, tá? 4, 0,0, 2. Então, aqui dá 0,04. Só que é na 3. Então, eu tenho que fazer o quê? Mais uma vez. Então, vezes 0,2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. Sempre respeitando a casinha ali, ó. Das dezenas, das centenas, unidades, tá? Sempre cuidando isso. 0,2 vezes 4, 0, 0, 0. Então, vai ficar. 8, 0, 0, 0. Quantas casas decimais? Ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, a gente já tem a resposta do 0,2 na 3. Mas falta a gente fazer agora o quê? O 0,16 ao quadrado. Então, 0,16 vezes 0,16. Então, 6 vezes 6, 36. Tá bom? 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 6 vezes 0, 0. Esse 3 já foi. Agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. E o 0? 0, 0, 0. Vou somar todo mundo. Vai ficar 6, 15. Vai 1, 2, 0, 0. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Daqui pra cá. 1, 2, 3, 4. Então, agora sim, vou fazer a soma que falta fazer, que é o quê? Que é o 0,008 mais quem? Mais 0,0256. Muito cuidado. O cuidado aqui é respeitar os números decimais. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, 6 aqui, 8 mais 5, 13. Vai 1. 2 mais 1, 3, 0, 0. Tá aí, nossa respostinha. 0,033, 0. Certo? Certo. Ficou claro, Igor? Certo, clara. Então, tá. Próxima, qual era? É isso, na verdade, é a G. Deixa que eu falo. É 1 menos 0,3 vezes 3 menos 1,4 menos 1,83. Tá. Vamos lá, então. Então, essa aqui. 1 menos 0,3 vezes 1. Pode continuar, Sura. 1. Aí. É isso? Tá, então aqui, ó. Muito cuidado. Eu tenho parênteses primeiro, tá? Então, eu tenho que fazer os parênteses primeiro. Então, vamos lá. Ó. Oi, amor. Certo. Não, não. É que eu chegava aqui, aquilo ali, tava... Era um símbolo de menos, mas não é. Pode continuar, Sura. Tá. Tá. Então, ó. Eu tenho 1 real menos 0,30, ou 0,3. Ou seja, 1 real, então, como se minha casa estivesse aqui, ó. Tá? Então, o que acontece aqui? Vai ficar 0, aqui fica 10, então fica 7, 0. 0,7. Ou seja, 1 real menos 0,30, 0,70, tá? Guarda essa respostinha aqui. Agora, eu vou fazer essa conta. Então, eu tenho 3 menos quem? 1,4. Muito cuidado, ó. Sempre a vírgula tá no final da casa, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui é como se fossem 3 reais. 3 reais menos 1,40. Então, 2, aqui fica 6, 1,60. Tá, ó. Então, eu tenho agora aqui, ó. Eu tenho 70 centavos, que é o 0,7, vezes 1 real e 60, que é 1,6, mais o 1,83. Então, eu vou arrumar ela aqui, ó. Eu vou botar ela bonitinha. 0,7, vezes 1,6, 1,83. Tá. Aí, agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, multiplicação. Então, o que que eu faço? Eu multiplico primeiro aqui, ó. O 0,7, vezes 1,6. Então, eu vou fazer essa continha. 0,7, vezes 1,6. 6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 0 é 0, mais 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 2, 7 mais 4, 11. 1, então, duas casas, 1,12. 1,12. Tá. Aí, eu vou pegar essa resposta aqui, do 1,12. E vou somar com quem? Vou somar com 1,83. Então, 3, 5, 9, 2,95. Isso que deu pra vocês? 5. 5. Ah, que bom. Então, tá bom. Tá ótimo. E terminou, ou tem mais alguma? Dessa, dessa aí. Tem mais H e I, sora. H e I. Sim, H é 9 menos 0,5 vezes 1 menos 0,6. Hum, tá. Vamos lá, então. Então, 9 menos 0,5 vezes 1 menos 0,6. Isso? Tá. Então, olha aqui. Exato. Muito bom. Então, olha aqui. A gente vai fazer primeiro o quê? A, o parênteses, tá. Então, 1 real menos quem? 0,6. Então, ó. É como se eu tivesse uma vírgula aqui e uma casinha. Então, vai ficar 0,1, 4, 0. 0,4. Tá. Agora, eu vou escrever a conta de novo só pra gente se organizar. Então, aqui, ó. Olha só. Vou repetir lá. Ficou 9 menos 0,5 vezes 0,4. Tá. O que que acontece aqui? Antes de fazer a subtração, eu tenho que fazer a multiplicação. Então, muito cuidado com isso, tá. Isso faz toda a diferença na nossa conta. Então, ó. 0,5 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 0, é 0, fica 2. 0, é 0 aqui, 0 aqui. Então, fica 0,20. Então, o que que eu botei agora aqui? Vou de novo, ó. Eu vou ter 9 menos 0,20. O que que é isso? É a mesma coisa que se eu tivesse 9 reais, né? Ou 9,00, ou enfim, menos 0,20. Então, eu tenho 9 reais menos 20 centavos. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 8,80. Vamos ver se vai dar mesmo? Então, vamos ver. Ó, fica 8 aqui, 10, aqui 0,8, 8 e 80. Feito? Barbadinha, né? Então, tá bom. E a outra era? 3,2 menos 1,5 vezes 8, menos 7,5. Perfeito. Então, vamos lá. Qual foi o resultado, doutora? Da anterior? Aham. 8,8. Só um pouquinho que tem gente querendo entrar. Espera aí. Aí. Tá. Ó, mais gente. A senhora, essa conta aí, ó. É 3,2 menos 1,5 vezes 8, menos 7,6. Isso, vamos fazer, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 1,8 vezes 8, menos 7,5. Ok. Então, vou fazer primeiro isso aqui, depois esse e depois a multiplicação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 3,20 menos 1,50. Então, ó. Vejam que eu tô sempre falando em real, pra que fique um pouquinho mais claro, pra vocês verem que isso dá pra gente tratar como se fosse dinheiro igual, tá? Então, aqui fica 7 e aqui fica 1. 1,7. Agora 8. Eu tenho 8 reais, menos 7,50. Então, vai ficar o quê, ó? 5, 0. Então, eu tenho esse aqui, agora essa conta aqui. Então, agora eu vou fazer, agora sim que eu vou fazer a multiplicação. Do 1,7 vezes 0,5. Tá? 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. 5, 8, 0. Duas casas, 0,85. 5, 0,85. Sérgio? Sim ou não? Oi, amor. Sérgio, sr. Ô, sr. Tu vai corrigir agora a divisão dos decimais? Posso corrigir. Vamos lá. Só que tem uma colega... Quem é que falou antes? Vamos ver. Pode falar. Ali no 7 vezes 5, tu botou o outro 5, né? Pra mim, apareceu que era um 6. Aonde? Ali no resultado, lá em cima. É um 6 ou um 5? É um 5. Aqui? É 5. Deixa eu botar aqui. Direitinho. É um 5. Eu achei que ficou mais fácil falando com reais. É, eu acho também. Eu sempre acho que quando a gente fala decimais como se fosse em reais, a gente enxerga melhor. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Oi, professora. Oi? Gente, conto o que aconteceu. Eu fui lá na minha tia, né? E ela deu um vídeo, né? Ela tem um detector de metais. Ela não me prestou. Eu achei um monte de moeda antiga, senhora. Que legal! Que legal! Que legal! A próxima vez que tu for lá, grava um vídeo pra gente, pra achar as moedas aí. Eu vou fazer assim, vou te dar duas moedas. Oba! Eu quero, eu quero. Oba, oba. E eu quero ver, mas eu quero ver tu achando as moedas lá, passando com o detector de metais lá. A próxima vez que tu for lá, faz um videozinho pra gente ver. Acho que vai ser bem legal. Tá? Feito, amores! Então tá. Essa folhinha agora que eu mandei pra vocês. Muito difícil? Não é tanto, senhora. Se tu ver, é só tu pegar, somar a quantidade que vai dar, já vai, tu nem percebeu, já vai estar dando resultado na tua frente. É, galera! É isso aí. Ó, só tu botar o zero ali do lado do 8,5, daí fecha uma vírgula e já tá dando o resultado. Muito bem! Isso aí! Que bom! Já estão ficando craques, então. Ótimo! Ótimo, ótimo! Meus bonitos, então vamos lá! Eu vou, vou interromper essa aqui, ó, e vou botar lá, vou tentar achar a folhinha lá pra nós. Que dê aqui, aqui, vou achar a folha pra nós aqui, tá? Só um pouquinho. A divisão desse mais, a pessoa que tu vai incluir? Ah, senhora, eu não... Isso! Eu não consegui imprimir a folha de matemática e se a gente estudar hoje na aula, eu vou ter que imprimir, tá? Não tem problema, amor. Não tem problema, tá? Senhora, senhora! Oi, amor. Fala. Eu não consegui imprimir a folha porque eu não tenho impressora em casa e minha mãe imprime no serviço dela, senhora. Tá bom. Mas eu precisava, meu, é só copiar. É, não precisa imprimir, tá? Fiquem tranquilos. Cadê... Deixa eu achar a folhinha aqui, só um pouquinho. Aqui. Oi, amor. Oi? Oi? Quando tu chega na casa da minha tia Parece um museu De tanta coisa antiga Ah, é? Eu acho Engraçado Porque quando a gente chega lá Tem sempre alguma cabeça de bicho morto Pendurada, empalhada Nossa Nossa Parece que eu tô no Como é que é no matadouro Quando vejo aquelas cabeças É que eu tô tentando abrir a nossa folhinha, tá? Só um pouquinho Oi, amor Mas eu acho que não é a cabeça do cervo de verdade Eu acho que é só uma arte Na verdade é de verdade Mas não é de cervo, nada É que a minha tia já viajou pra vários países Não da Europa Mas sim da Peru Por aí, né? Ela já Já passou bastante coisa Uma vez ela foi pra África Não conseguiu pegar nada Só pegou uma codorna Ela tava tentando Ela tava tentando atirar numa avestruça Que daí não deu Ah, ela é caçadora Ela caça? Sim, sora Tá, tá Abriu pra vocês aí a folhinha? Não, sora Não Tá no teu WhatsApp Aqui no computador Ah, no meu WhatsApp? Tá no teu WhatsApp, sora Então vamos lá A gente tá vendo todas as mensagens Ui, ai, muitas mensagens Deixa eu ver então aqui Peraí Então vamos lá Que eu tô tentando achar Aqui pra gente Aqui Peraí Fala, amor Não pode me dizer a resposta da G Dessas expressões que a gente fez agora? Acho que a senhora saiu Oi Caí, voltei Voltei A senhora caiu É ótima Eu pensei Eu pensei que eu tinha caído Não Não, eu acho Essas coisas de internet Eu acho muito engraçado Porque a senhora caiu Parece que eu levei um tombo, né? Vamos lá Tá Olha aí a folhinha Olha aí Sra Oi, amor Apareceu aqui Números decimais Decimais Isso Oi Eu tô no note Como? Eu tô no note da minha avó Tô sem câmera Ok Então vamos lá Números decimais Olha aí, ó Eu passei pra vocês então Ali mais ou menos Temos uma ideia de De como fazer, né? E tal E ali embaixo, então A gente tem alguns exercícios Tá E aí? Como foi esses exercícios aí? Muito difícil? Fácil? Qual é que é? Pra mim? Não sei Ô senhora Essa folha Essa folha aí Tu mandou no grupo Pra imprimir Não foi essa? Foi essa aí Eu não imprimi Professora, mas tu tipo Tu dá um tempo Um prazo aí Pra a gente fazer as matérias Quem não imprimiu Sim Vamos Isso Mas vamos devagar, tá? Vamos tranquilos aí, tá? É que eu pensei, por exemplo Em Tu dá um prazo Tá Vamos dar Por exemplo Dia 30 de agosto Do ano que vem Tá No caso Ah Tá Daí a pessoa ia fazer Num justo dia Já ia ficar pronto Esperando o dia A gente entregar Assim, né? Isso Isso Assim, ó A ideia agora, então É que a gente Vamos começar a corrigir Essa folhinha Creio eu Que não vai dar tempo De corrigir toda Tá Agora é 9h36 Isso, tá? Então A gente vai começar A corrigir Essa folhinha aí E depois A gente Continua Vendo se Continua Enfim, tá? Vamos lá Uma pergunta Tem que Fazer Aquelas Contas lá Que a gente aprendeu Na aula Na aula Lá em julho Se é Bilhão Trilhão Que nem tu falou Aquele dia Hum São contas antigas? Eu não me lembro Já Não Contas maiores Assim Sete bilhões Ah, não Ah, eu sei Mas não Mas não precisa Agora A gente não vai A gente vai Não, é Fica tranquilo, tá? A gente vai fazer Números um pouquinho Menores, tá? Muito bem Olha só, então Primeiro exercício Que eu dei ali Pra vocês Tinha a fração Três quintos É igual a O que a gente faz Três quintos É A gente vai primeiro A tentar Descobrir Qual cálculo A gente vai fazer Vai ser Três vírgula zero Dividido por cinco Isso Então a gente tem O que? Na verdade A gente tem Três reais Olha só Se a gente pensar Em dinheiro A gente tem Três reais Dividido por cinco Pessoas Certo? Então vamos ver Então olha só Fizeram essa conta? Deu zero vírgula seis? Sim Deu zero vírgula seis Tá Todo mundo conseguiu Ou não? Ô senhora Nem sabia Que tinha essa folha Nem sabia Que tinha essa folha Puxa vida Então tá Te apresento ela Então Tá Vamos lá Alguém não conseguiu fazer Eu faço Essa dois Eu Qual a um A um Conseguiram? A um eu consegui Beleza Tá E a dois Então Agora vamos lá Ou mais ou menos Sora Porque Não dá pra ver Se é vírgula Ou é um ponto Ali É vírgula Aonde tu tá falando Tu tá falando da um ainda Ou tu tá falando da dois É que a tua A tela Também Eu acho que a tua tela Mas também Embaçada E eu não tô conseguindo Ver direito Se é uma vírgula Ou se é um ponto Embaçada Ué Não Ô senhora É como se a tua tela Tivesse tremida Não É que a tua É que a tua tela Tá muito Tá muito longa Hum Não Pior que eu botei perto Pra ver Mas não tá aparecendo Deixa eu ver Se eu consigo aumentar aqui Tá meio tremida A senhora Aumentei Aumentei Melhorou? Deu Dá pra ver Que é uma vírgula Agora Tá Ótimo Então tá bom Então olha aí Eu quero saber de vocês Se Todos conseguiram fazer A número 1 Sim Posso ir pra segunda então? Sim Senhora Eu consegui Foi 13,95 O resultado Qual? Da primeira? Ah não 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 Tá Foi 0,36 Foi 0,36 O resultado Da 2 Da 2 Ou da 1 A gente Tá Eu quero saber da 1 Primeiro Calma aí Segura aí Eu quero saber da 1 O da 1 Foi 0,6 Isso Muito bem Agora A número 2 Como é que tu fez A número 2 Uidi? Calma aí Será que eu preciso achar Onde é que eu fiz Esse palco aqui Ah sim Senhora É que É que 36 36 Dividido por 15 Dá 0,36 Dividido por 15 Dá 2,4 Hum Tu fez a operação inversa É isso então? Sim Tá Então vamos lá Então olha Eu fiz assim Eu fiz o 15 Vezes cada número Das respostas ali Tipo 15 2,25 Até dar o resultado Entendi 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 Passa pouca a caneta Tá Então tá Então peraí um pouquinho Deixa eu fazer aqui com vocês Aqui Tá Então a gente tem ali ó A gente tem O número que dividido por 15 centésimos 15 centésimos Dá 2,4 Então eu quero saber Só que a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês Deixa eu só interromper aqui e botar minha lousa lá Tá É o seguinte A pergunta é Quanto é 15 centésimos? Essa é a minha pergunta Abriu pra vocês aí? O... Não Tá bom Não Tá bom Vamos abrir então Agora é dividido por 100 Isso Então vamos lá Aqui ó Ó Então o que acontece aqui 15 centésimos Então 15 centésimos Centésimos É 15 dividido por 100 Exatamente Então 15 dividido por 100 É quantas casas ó Bom Ah mas eu não sei fazer assim Bom é só olhar as casas ó Tem duas casas Dois zeros Então são duas casas decimais Então vai ficar 0,15 Tá Ele quer saber que número Esse que dá Dividido Dá 2,4 Então o que que eu posso fazer? Aqui Aquilo que o Luiz deu a ideia Fazer o que? Tá Ah mas eu testei todas Todas as respostas Tá Tudo bem É um jeito de fazer Mas tem algum outro jeito? Olha senhora Eu não achei Perfeito Tá Não dá pra fazer Multiplicação? Não sei Vamos testar Vamos testar? Então vamos fazer aí Vocês façam aí junto comigo Cinco Ô senhora Mas daí Vai ter que multiplicar Vai ter que multiplicar Por exemplo Aquele Zero Vírgula Quinze Sim Por dois Vírgula Quatro Vamos ver Como é que dá Ó Quatro vezes cinco Vinte Vão dois Quatro vezes um Quatro Mais dois Seis Quatro vezes zero Zero Dois vezes cinco Dez Vai um Dois vezes um Dois mais um Três Dois vezes zero É zero Zero Seis Três Zero Quantas casas? Uma Duas Três Uma Duas Três Zero Vírgula Três Três Ou Trezentas e Sessenta Tá E aí Então o que que eu fiz aqui? Pra descobrir o valor É tipo uma charadinha, né? Qual foi Qual é o número que Dividido Né? Dá Dois Vírgula Quatro Então o que que a gente faz? A gente faz a operação inversa A gente multiplica A gente faz o dois Vírgula Quatro Vezes o zero Vírgula Quinze Pra achar o valor Aqui Inicial Certo? Não difícil? Não Não, né? Só é difícil Pra quem não sabe fazer Mas tá bem fácil Tá óbvio Que vai dar sim Pois é É fácil, né? Tá Muito bem Então agora aqui Mas quem tiver com dificuldade Pode pedir pra fazer Que eu faço de novo, tá? Então Fiquem tranquilos aí Muito bem Então vamos lá Aí deixa eu só ver Se eu acho aqui A nossa A próxima conta Tá Três Qual era a próxima aí Deixa eu ver Só um pouquinho Deixa eu pegar Pro meu celular aqui Senão eu tento Que ficar voltando Só um pouquinho Já pego aqui Deixa eu achar aqui Tá A próxima que vocês tinham aí Então é Somando o dobro De 1,6 Com o triplo De 0,25 Temos Então vamos lá Então aqui Estão vendo o pente aí? Não 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 Agora Será tudo na base Do não Não Quando não Quando não aparece Não 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 Tá Então vamos lá Vamos de novo Acho que agora vai Foi? Agora foi Muito bem Beleza Então a três Dizia assim Somando o dobro De 1,6 Então duas vezes 1,6 Tá Com o triplo De 0,25 Então mais 3 Vezes 0,25 Então o que acontece aqui? Primeiro fazer a multiplicação E depois fazer a soma Tá Então duas vezes 1,6 16,12 Vai 1 2 vezes 1 2 mais 1 3 3,2 E 3 vezes 0,25 3 vezes 5 15 Vai 1 3 vezes 2 6 Mais 1 7 3 0 0 0,75 Depois é que eu faço a soma Então vai ficar 3,2 Mais 0,75 5 7 8 9 3 3,95 Certo? Letra B A Número 4 Que vocês têm aí É isso É que eu não tô com o caderno de matemática aqui Dei a minha mãe Tirou foto Da parte Da Onde eu copiei os cálculos Daí eu só tô vendo O celular Tranquilo Então vamos lá Agora 4 A 4 é um pouquinho Mais chatinha Mas não muito Tá Olha só 0,064 Dividido Uma pergunta Sra A gente já tá fazendo outras atividades? Da folha? Óbvio Da folha A gente tá na folha, Sérgio Ah, que eu pensei que a gente tava nas outras Tá Então vamos lá Vamos fazer essa continha aqui então Ó 0,064 Dividido por quem? Por 0,008 Então o que acontece Olha só Já tá o número de casas Já tá igualado Ó Tem 3 e 3 Então é só tirar a vírgula Tiro a vírgula Aliás, aqui ó Tiro a vírgula E vai ficar o quê? Então ficaria 64 Dividido por 8 Sim ou não? Ficaria 8 Isso Qual é a resposta? Letra? A A Isso Isso aí Barbadinha, né Então assim Se eu sei igualar as vírgulas Eu consigo fazer Todas as contas de divisão Tá A número 5 Mas eu agora em um pouquinho Ô Sô Eu Mãe porque Pra fazer 5 É Não tem problema A número 5 A gente já não tinha feito É bem parecida com o que a gente tinha já Tinha Ô Sô É que nem eu falei, né Às vezes a gente nem percebe Mas o resultado já tá aqui Na nossa frente No nosso nariz Isso Então a gente tinha ali, ó 0,01 na 3 A gente até já fez essa conta Eu já tinha passado na aula É 0,12 eu acho 12? Não 0, Eu sei essa conta O resultado vai dar É 0 0, acho que 1 Não 5,0 Não 5,0 5,0 5,0 5,0 e 1 Isso aí Tá E A gente consegue corrigir a 6 Consegue Vamos corrigir a 6 Deixa eu ver Acho que é 0 Ah, essa aqui também Ó Que barbada A senhora já passou umas pra vocês E já deu ali, ó Ah Ah, que barbada 6 A 6 ali Ó A senhora Dá pra Tu pode apagar ali Se tu puder Pra ficar mais É que a minha telinha É meio que pequena Não dá pra ver Ah, tá Pergunta Grande Tá Muito bem A outra ali A gente tinha A de vocês A 6 Vocês têm assim Vocês têm 0,2 Na 3 Mais 0,16 Na 2 A gente também já fez essa Quanto dá? A gente já fez? É 0,0336 Sim ou não? Sim, senhora Acertadíssima Então, olha só Vamos lá Agora 7 3 na 4 Vou fazer a 7 Acho que dá também A 7 Eu não fiz Porque eu não entendi Ou lá, então 3 na 4 Dividido por quem? Por 1 Menos 0,0 Opa, opa Peraí, peraí Não, senhora Se for aqui É a conta da primeira Que a gente fez, né? 3 na 4 3, 3 e 6 Ali, ó Tá ali A gente já fez essa também? Já Na primeira Tá É Que barbada Tá, quanto deu? 0,3 3, 6 A resposta? Aham Da 6 A 6 sim Não, a 6 sim A 6 tudo bem Tô lá na 7 já Eu tô lá na 7 Ó, 3 vezes 3, 9 27, 81 Aqui dá 81 Dividido por quem? Dividido por 1 menos 0,1 1 menos, 1 real menos 10 centavos é 0,9 É Tá, então 1 menos 0,1 Fica aqui 0,1 9, 0 0,9 Então agora eu vou ter que fazer 0,9 ao quadrado 0,9 vezes 0,9 9 vezes 9 é 81 Vão 8 9 vezes 0 é 0 Mais 8 8 0,0 Então isso aqui vai ficar 0,81 Então fica 81 Dividido por 0,81 Certo? Agora eu vou fazer essa conta aqui Então vou fazer em vermelho, tá? Dividido por 0,81 Onde é que estaria a minha vírgula? Estaria aqui, ó Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Duas Então acerto as casas, ó Duas casas Então eu importo a vírgula Então agora eu tenho 8.100 Dividido por 81 Isso aqui dá 1 Que dá 81 Que dá 0 Mais 2 zeros 1, 2 100 Certo? E o resultado, Sôra, vai dar 0, 0, 0, 81? Não A tua resposta é da letra C Número 100 Então vai dar Ah, achei o resultado ali na conta, Sôra 81, 0, 0 Tu tá na 7 O resultado é 7 É? Ah, 81 Entendi Não, é que eu vi aqui no vermelho Daí eu pensei que era essa conta Tá Então o número 7 Deu 100 Tá? Deixa eu ir lá Eu vou interromper o compartilhamento aqui Porque agora eu vou Eu vou fazer a chamada de vocês Senão eu me perco depois na chamada, tá? E a aula já tá até acabando Tá até acabando, amor Infelizmente, Sôra Porque a aula tava tão boa Ah, tu gosta, amor? Que bom que tu gosta Fico feliz Então na aula que vem a gente vai corrigir as outras quatro? Sim, podemos corrigir Tá Sôra, se no feriado eu for lá na minha tia Eu trago, talvez Se minha tia tiver Porque ela é cheia do dinheiro antigo, né? Aham Aquelas notas de papel de barão, sabe? Ai, que legal Se eu tiver Coloquem a chamada aqui Então eu tenho Sofia Eu tenho João É que eu caí Como eu caí aquela hora Eu perco a chamada Tá bom Então vamos lá Coloquem de novo na chamada, por favor Ô, Sôra Eu vou botar o meu nome aqui na chamada Ok Ô, Sôra Oi Matemática é a minha matéria favorita Hã? Matemática é a minha matéria favorita Eu não entendi ainda, desculpa Matemática é a minha matéria favorita Ai, amor Que bom Fico feliz Ô, Sôra Sabia, né? Que quando eu passo lá na casa da minha tia Aparece um zoológico Porque ela tem uma fazenda, né? Uhum Ela tem cavalo Vaca Ahn Ela conhece, né? Um vizinho dela ali do Paraná Que Ele tem uma fazenda Mas a gente já mora, hein? No Paraná? Ai, meu Deus do céu O vizinho dela Tu não sabe o que animal que ela tem Que o vizinho dela tem, tia Fala, amor Ele tem um casal Mas já tem filhote também Ah, é? De tigre, Sôra Sério? E é um casal dos tigres Sabe aquele tigre? Não tem como uma pessoa ter um tigre, né? É verdade Se não, como é que é ter um tigre? Se numa hora o tigre sentir fome e acumeu, cara É verdade Não tem como criar um tigre? Na real tem sim Não estrega meu barato, meu Mas é verdade Tá, então vamos lá Ó, vou fazer Estão falando aqui a chamada Vamos lá Ó, vamos lá Confiram aí Ops, só um pouquinho Vamos lá Sofia João Felipe Quem já for Que tarde já tiver feito a chamada Pode ir saindo, tá? Sofia João Felipe Larissa Eduardo Ferraz Rafaela Laura Pietro Luara Raíssa Arthur Domingos O Serpa Milena Oliveira Ana Clara E Gabriela Tchau, prof Tchau, amor O Igor Tchau, sora Tchau, tchau, amor A Anne Quem mais? Vamos lá Victoria Diogo Tchau, sora Tchau, amor Eduardo Souza Maria E aí? Alguém mais? Vamos lá Só? Tem mais gente aí? Giovana Vocês têm que botar um nome no chat, amor Giovana Oi O que que tu tá aí ainda, Luíde? Tu não botou o nome na chamada, essa vergonha? Agora botou Nossa, eu recém cheguei É que eu tava no banheiro Tá bom Eu botei teu nome aqui Luíde Beijo Até, amor Tchau, tchau Tchau, tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau